Não sei se vocês repararam, mas só nas últimas semanas, André Sergipano venceu e pôs fim à longa passagem de Ronaldo Jacaré pelo UFC, Thiago Marreta e Johnny Walker foram casados e lutarão pela vida, Mackenzie Derne e Marina Rodrigues vão se eliminar da disputa pelo título e para José Aldo Júnior sobreviver no peso galo, terá que bater o compatriota Pedrinho Munhoz. Ou seja, brasileiros colidindo cada vez mais em escala por posições importantes ou até pela permanência no maior evento do mundo. Ao constatar tudo isso, então, no meu inbox já começa aquela chiadeira braba. Renato, Dana White odeia brasileiros, ele está nos perseguindo, quer nos ver pelas costas. Bom, em primeiro lugar, o Brasil segue sendo o segundo ou terceiro mercado mais importante e rentável no mundo para o UFC. A popularidade pode até não ser a mesma dos tempos áureos, mas a Rede Globo, por exemplo, está interessadíssima em renovar o contrato que expira em 2022. Por quê? Porque a adesão ainda é muito relevante. Eles fazem uma boa grana vendendo pacotes para centenas de milhares de pessoas através do combate. Sem contar que se houvesse uma perseguição institucional à nação, não estaríamos em posse de quatro dos 12 cinturões do Ultimate. Não seríamos o segundo país com o maior número de atletas contratados. Temos 86 e o terceiro lugar, a Rússia, tem só 26. Nem oito dos últimos 30 atletas contratados seriam brasileiros. Aliás, esse é o exato mesmo número de americanos contratados. Detalhe, dos últimos 15 dispensados, 10 são americanos e apenas um brasileiro. Vocês sabiam, por exemplo, que em quase metade dos últimos 15 Fight Night, a luta principal foi americano contra americano? E por que a gente não vê o público de lá reclamando nos fóruns da vida, que estão jogando um contra o outro ou que há qualquer tipo de perseguição? Porque eles simplesmente dominam o evento. Tem 280 americanos contratados. Por mais globalizada que esteja a coisa, ainda, se não tiver americano contra americano, não tem evento do UFC. Faria sentido achar que tem algo estranho se a gente tivesse 18 contratados, como o Canadá, porque aí tem um ou dois por categoria. São muitas as opções. Mas o negócio afunilou e a gente tá vendo tanto brasileiro contra brasileiro porque nunca tivemos tantos representantes por lá. Então, ao invés de torcer contra esse tipo de casamento, a lógica indica que você deve torcer pra que haja cada vez mais. Porque isso significará necessariamente que mais lutadores daqui estão sendo contratados. O argumento do nacionalismo esportivo ainda cai por terra se a gente considerar mais alguns motivos. 1. A luta que mais alavancou o crescimento do MMA no Brasil, fez o esporte explodir por aqui, foi Anderson Silva vs Vitor Belfort. Um duelo entre dois brasileiros. 2. Ferro afia ferro. Pra ser o melhor do mundo e elevar o seu nível, você precisa competir contra os melhores, sem olhar o passaporte. 3. Charles do Bronx, por exemplo, venceu 11 brasileiros antes de pisar no UFC. Você tem que passar pelo circuito local, é seleção natural. E por que diabos essa lógica mudaria logo no maior evento de MMA do mundo? No caso de José Aldo vs Pedro Munhoz, o quarto contra o oitavo do ranking, eu concordo e muito que haviam opções melhores para ambos. Eu mesmo conversei com o Dedé Pederneiras, líder da Nova União e mentor do José Aldo na semana passada, e ele reforçou que a intenção principal, o principal objetivo, era enfrentar outra lenda, o Dominic Cruz. Mas tenham em mente que rolam muitas coisas nos bastidores e durante as negociações que a gente não tem acesso. As lutas são muito mais difíceis de serem casadas do que a maioria imagina. Às vezes um não tá afim de lutar, prefere outro adversário, não topa a data, tá com problema na família, lesionado, etc, etc. Aldo vs Munhoz pode ter sido o plano C, D, E ou F do matchmaker. Talvez era o único casamento viável disponível para o card do dia 7 de agosto. Na real, uma boa para o Munhoz, porque ele sim pode avançar no ranking. Aliás, tem uma curiosidade interessante. Os dois têm 34 anos e o Munhoz é dois dias mais velho do que o Aldo. Já para o Aldo, não tem muito lado positivo. É meio que uma defesa de posição. Beleza, ele precisa encaixar uma série de vitórias se quiser pensar no cinturão de novo. Mas o adversário é duríssimo e ele vai ficar parado. Portanto, para mim, tá longe de ser a exata mesma situação do Marlon Vera, que eu achei uma boa para o Aldo. Porque o Vera é muito mais vencível do que o Pedro. Sobre o encaixe técnico, acho que essa vai ser uma luta disputada majoritariamente em pé. Os dois são excelentes no setor, são basicamente do mesmo tamanho e craques no chão também. Aldo minimamente favorito em pé, na minha opinião. Tem o lance da experiência, da bagagem também. Ainda mais se for uma luta de 5 rounds. Então, 55 a 45 para ele ou até menos. Mas o meu ponto aqui é que essa luta só reforça quantos brasileiros no topo temos atualmente. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento? José Aldo versus Pedro Munhoz. Quem é o grande favorito na sua opinião? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Considere virar membro do canal do Sexto Round para concorrer às nossas camisas, participar do conteúdo e também ter acesso a material exclusivo, além de fazer o canal crescer. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não se esqueçam da resenha de ontem. Eu falei sobre Michael Venom Page, o grande plano dele, que pode estar pintando no UFC mais cedo do que tarde. Para entender tudo sobre o astro inglês, o Anderson Silva do Bellator, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.